olá senhoras e senhores tudo bem com vocês bom estão aqui mais um capítulo de Angry Birds Evolution sim bom vamos entrar então vou começar a jogar esse negócio aqui sem mais enrolações vamos lá carregando a tela carregando uma hora depois que pode escolher 1 2 3 4 escolher 3 e agora qual pode escolher 4 o bicho estava na 2 deixa eu ver agora tenta 1 tenta 2 ele pressiona 1 vou clicar na 1 e agora estou na dúvida duas horas depois vamos lá então 3 e começando a ficar mais difícil começando e pensar melhor e o medo né não sei se arrisco, não arrisco vou continuar arriscando mais um pouquinho vamos ver e agora? penseu no número 4 clica o 4 eu acho que eu peguei as manhas o segredo é você ir clicando onde aparece os bichos entendeu? onde aparece o porco ele aparece no número 4, você clica no número 4 porém, vai chegar uma hora aqui não vai é, aparecer aí você vai arriscar não vou arriscar mais não porque continuar com esse aí melhor do que perder tudo de uma vez porque se eu errar um aí perde tudo perde tudo entendeu? tá bom fica arriscando muito também todo esse trabalho já arrisquei, já ganhei ganhei 140 diamantes estava ótimo melhor do que pelo menos você tem um pouquinho tem que perder tudo muita ambição às vezes estraga então tem que devagar pensar as possibilidades para ver se compensa ou não arriscar, né? arriscar, né? arriscar, você quer arriscar mas quanto mais level mais você arrisca pior vai ser porém recompensa maior é tipo tudo nada meio roleta russa eu prefiro não arriscar aqui eu vou dar upgrade no bichinho né? olha é isso em level 10 level 10 mas ela só tem duas estrelas só né? não sei se compensa muito mas por enquanto acho que vou deixar assim level 4 level 5 level 10 charlotte 12 estrelas também e agora vou deixar assim mesmo vamos lá vai vamos ver se a gente consegue derrotar o porco na última vez o capítulo passado eu perdi difícil esse porco não é tão fácil assim não pensei que era fácil mais não não é tão fácil né? Vamos lá. Vamos lá. Morre, desgraça. Caramba, não vai morrer não. Chefe é difícil. Se ele piscar, eu morro. Não. Droga. Não diga. Sério. Sério mesmo que eu perdi? Meu Deus. Não, tem que conseguir. Voltamos senhoras e senhores. Não, agora tem que conseguir. Não é possível. O bicho é muito forte. Venha cá. Desgraciado. Maledito. Venga. Venga cá. Vou matar. Está muerto. Hija de um puerco. Hija de... Carpacho. Macaroni. Spagueti. Spagueti. Bolitos. Venga. Aê. Tem que enfiar o louco meu. Você é doido. Não, tem que morrer. Está louco. Agora tem que acabar logo com essa palhaçada aqui. Estou de saco cheio já. Vai. Estou saturado disso aqui. Vamos lá. Vamos lá. K.O. K.O. Vai. Bata logo tudo. Oh, pedra desengraçada. Está na minha frente. Ainda aí. Agora você vai ver. Dona Florinda atacando. Como só o poder da Dona Florinda. Não é muito boa não. Mas... Mas é ruim aí, cara. Você é ruim. Obrigado. Morrou. Não, tem que ganhar agora. Só falta dois só. Vai. Abate agora, hein. Vai. Nossa, ele não morreu. Você é louco. Esse dia ainda vai morrer. Não é não. Vai para abate, hein. Vai. Pelo menos morreu um, né. Menos mal. Vai. Último. Vai. Isso aí dera. Vou tentar pegar aquele troço. Não deu para pegar. Ah, agora eu mato ainda leva os dois. Não é possível. Aí. Até que enfim. Você é ruim. Você é louco. Cachorreira. Aí você é ruim assim. Para jogar. Mas normal, é. Conseguir o que importa. Morre, desgraciato. Despacito. Maledito. É isso aí, hein. É isso aí, hein. É isso aí, hein. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Bom, daqui é de graça mesmo. Vamos abrir esse outro. Vamos ver o que vai vir. Marta. Martita. Olá. Bem-vindica, Martita. Vai, deixa quieto. Deixa quieto. Depois eu abro esse troço. Esse ovo aí que... Não estou conseguindo agora. Tem que clicar no vídeo ali. Mas não está funcionando direito. Não sei se é por causa do update. Sei lá. Enfim. Vamos para a porrada que vale mais. Vamos para a guerra. La guerra. La guerra. Vamos ver. Vamos ver. Bora, vai. Se eu jogar aqui, bate ali. Muito bom. Ganhei umas moedinhas. Tem a pedra aqui. Tentando achar um ângulo legal. Ótimo. Deixa eu ver. Aqui, bate no outro. E, pelo menos, bate em dois. Mata um. Agora, aí sim. Eita. Colocou com raiva ele. Que eu nele. Isso. Passei rasteira nele. Ganhei dois ovos. Victor. Vámonia. No condemn. Vámonia. Vámonia. No una moto. No amPUissez. Vámonia. Vámonia seteira. Vámonia. Vámonia seteira. No nacional. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, continuando a saga dos Angry Birds. Bom, vai bater ali. Pega os dois ali atrás. Pega três. Excelente. Agora... Será que melhor aqui? É... Parece melhor aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora vou fazer que nem o Speed Gonzales. aí, detona tudo, quebra tudo, aí já era, ok, já era, boa e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Bem, agora vamos para um PVP, tem que empurrar o maior número de bichinhos para o campo vermelho. Vamos lá. Tchau, tchau. Aí, ganhei. Tchau, tchau. 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 esse daqui, porquinho azulzinho, muchacha azul o bem, o bem, o bem, o bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.